Qual o seu nome? Caleb, meu nome é Caleb Felipe de Santos de Minhão, que tem 16 anos E foi vítima do que aconteceu ontem na enxurrada da chuva Foi que hora que começou, Caleb? Lá foi às 6 horas 6 horas, e você estava aqui com quem? Eu, meu irmão, meu sobrinho e meu pai E aí a chuva começou e de repente começou a entrar? Começou a entrar água, eu tentei segurar essa porta do celular Aí não deu Começou a entrar tudo, foi entrando O importante é que a água chegou até aqui Aí, pra vocês verem acompanhar aqui A cama já enxergou tudo A água começou a chegar aqui na altura da cama Já foi essa situação, já foi tudo mais que veio com cola aqui Tem 10 meses A água foi assumindo Aí a gente já começou a arrumar a mochila Aí eu vi que a água ia chegar na tomada Aí, portanto, que vocês verem aqui, ó Ela chegou aqui, ó Ela parou aqui, ó Eu fiquei com medo De ela bater aqui, né, tomar um choque Todo mundo E aí vocês saíram, foram pra onde? Aí a gente saíram, eu ando direto pro presor Aqui, ó Aqui, aqui estava a vaca Aqui não chega, aqui está lá, a água está pequena Aí a gente veio correr aqui no corredor Eu comecei aqui na hora Estava procurando Aí a gente subiu nesse portão Vocês ficaram em cima do portão? Ele estava trancado, estava com cadeado A chave estava no meio de tudo Aí eu subi com meu sobrinho aqui no colo Subi, fiquei sentado aqui Aí eu gritei socorro, veio o vizinho aqui do lado Aí ele pegou ele aqui Aí nós todos subimos aqui Aí meu pai, ele ficou aqui nessa parte Mas a água, ela estava aqui, ó Estava alta Estava Quer dizer, foi um susto grande então, né, Caleb? Nossa, muito Você já tinha passado por isso alguma vez? Não, primeira vez, já vi muitas vezes em jornal É E agora é recomeçar Agora é recomeçar, do zero A gente está lá na casa da minha avó Agora é voltar Tá certo, Caleb, muito obrigado E sucesso aí Nesse ano que está começando E tudo vai dar certo, cara Tudo graças a Deus Obrigado Muito obrigado